E agora falamos a respeito da pecuária de corte, vamos falar um pouco sobre gado magro, sobre boi gordo, também a valorização, nessa quinta-feira está sendo marcada por valorizações talvez um pouco mais intensas para rouba no mercado físico, mesmo com entrada de animais de confinamento, já começaram a entrar no mercado para abate, mas quem responde como é que vem estes cenários, é Leandro Bovo que participa conosco ao vivo pela internet. Bovo, obrigado pela sua participação mais uma vez e mercado segue firme para a rouba do boi gordo, a rouba do gado pronto de uma maneira geral, está tendo uma quinta-feira um pouco mais intensa nesse espectro, já tendo também no mercado alguma entrada de animais de confinamento desde a última semana, principalmente na última semana, no final de setembro. Como é que se avalia esse momento do mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde Fabiano, boa tarde amigos do canal do Boi, é um prazer estar aqui com vocês. É, dessa vez eu acho que os astros estão conspirando a favor do pecuarista, da pecuária, já não era sem tempo, né? O mercado interno está bastante firme, bastante enxuto, com pouca oferta de carne no mercado interno, a carne subindo e dando margem para os menores pagarem mais pelo boi. Então essa puxada de preços, principalmente no estado de São Paulo, está sendo capitaneada pelos frigoríficos menores pagando para cima justamente porque estão conseguindo vender a carne numa condição bastante favorável e está dando margem para essas indústrias menores pagarem mais caro no boi. Bovo, e essa é uma valorização esperada pelo pecuarista, eu estava semana passada conversando com o presidente da Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, Guilherme Bunlai, e ele falava de um hiato entre a oferta de animais a pasto e a entrada de animais de confinamento. O pasto ficou escasso muito mais rápido do que se esperava e aparentemente esse hiato que ele citou ficou muito maior. E aí eu pego isso como exemplo, Praça de São Paulo, Praça do Mato Grosso do Sul, Norte do Paraná, por exemplo, as informações que chegam para nós aqui é que não tem animais para abate, apesar de a gente enxergar ali que tem dias na escala da indústria, mas praticamente não se tem animais disponíveis. É isso que aconteceu? Nós tivemos um gap, um hiato maior do que se esperava em relação à entrada de animais? É, isso também. A questão climática é gigantesca, a maior seca da história, então obviamente isso afeta muito a engorda, ou a engorda a pasto, ou a engorda intensiva a pasto também. Então isso impactou de forma relevante a oferta de animais agora na entre safra, mas também isso já era de certa forma esperado, né? Toda a entre safra, a diminuição dos animais a pasto acontece, e esse ano foi só um pouco maior do que já seria esperado. Agora o que eu acho que realmente fez a diferença foi a demanda da exportação que enxugou o mercado interno, a gente veio batendo recorde de exportação mês após mês, mesmo batendo recorde de abate, né? Agosto foi recorde de abate, que é o último dado que a gente tem disponível, provavelmente setembro deve ser bem próximo disso, mas mesmo a gente batendo recorde de abate, a exportação escoou bastante carne para o mercado externo, o que deixou o mercado interno enxuto, e aí a gente teve a relação de troca da carne bovina com as outras carnes, com frango e com suíno, bastante favorável à carne bovina, o que fez, deu vazão a essa possibilidade de alta que a gente está vivendo agora. Os grandes figuríficos, pelo menos em São Paulo, principalmente em São Paulo, tem um pouco mais de oferta por conta de contratos de boiatermo feitos lá atrás, agora quem não tem contrato está tendo bastante dificuldade e tendo que pagar para cima o que dá esse driver de alta que a gente está vendo agora. Nós estávamos olhando também mercado futuro, algumas posições, principalmente novembro, dezembro, janeiro, elas já despontam acima ou em torno de R$290,00 a rouba. Qual que é a expectativa que isso traz, Bovo? Isso porque muitos pecuaristas têm falado, a gente tem conversado com muitos, estão falando que a rouba pode, no ritmo que vem, ela pode alcançar R$300,00 no físico. Você acredita que é possível a gente ver, ainda em 2024, a rouba do boi pelo menos testar nessa marca? Já está testando, Fabiano. A gente já teve negócio de R$300,00 em São Paulo, frigoríficos pequenos pagando, não é referência de preço ainda, mas é a máxima. Então, a máxima em São Paulo já aconteceu, já teve R$300,00. No mercado futuro ainda não bateu, ontem, acho que o dezembro, janeiro, chegaram a bater R$2,97,00, hoje está recuando um pouquinho, então ainda não cravou R$300,00 no mercado futuro, mas no mercado físico essa máxima já aconteceu. E dentro dessa lógica que a gente tem visto no mercado em relação à oferta e demanda, nós podemos ter um ritmo de abate que garanta essa exportação vindo no volume que vem, no ritmo que veio até o nono mês do ano, Bovo, vai ter gado suficiente para manter o ritmo de abates que são mês a mês históricos no Brasil? Normalmente, o pico de exportação brasileira é geralmente outubro, justamente quando tem a maior demanda da China, novembro e dezembro, tradicionalmente a China diminui um pouco o ritmo de compra, porque a carne não consegue chegar lá a tempo hábil de ser vendida no ano novo chinês, que se não me engano em 2025 vai ser dia 29 de janeiro. Então, a demanda maior por exportação acaba sendo outubro. Novembro e dezembro a gente acaba dependendo um pouco mais do mercado interno. Mas esse ano, especificamente, a questão da seca vai ser muito preponderante, porque se em outubro a gente ainda tem algum conforto, algum nível de oferta dos animais confinados, novembro esse número é menor e dezembro é menor ainda. E acho que não vai dar tempo de a gente ter um volume minimamente suficiente de gado a pasto em dezembro por conta da seca. Então, a expectativa é que a oferta continue bastante apertada em novembro e dezembro, porém, com essa ressalva de que a exportação tende a diminuir um pouco o ritmo. E um outro ponto também é que a alta da carne, que já aconteceu, essa alta do boi, que vai ser repassada para a carne, vai chegar no varejo ainda. Então, a gente vai precisar analisar como que vai ser o comportamento do varejo frente a essa alta que já está acontecendo, já aconteceu no atacado e vai ser repassada para o consumidor final. Isso que vai ser o ponto-chave se a gente vai conseguir seguir nesse ritmo de alta ou se a gente estabiliza por aí. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti